Olá meus amigos da Maceia dos Teus Imóveis Eu quero mostrar um negócio pra vocês hoje Bom, vocês sabem que a gente está aqui na Estrada Capivora, né? Um terreno Que se Deus quiser não vai dar nem tempo de entrar no canal Mas eu não vou dizer o preço não, tá? Se vocês quiserem deixar no comentário Por conta sendo negociado Aí eu acho que eu vou até gostar de saber Se vocês estão acompanhando o canal mesmo Pra saber, pra ter a noção dos valores, tá? A gente está entrando aqui na Engenheiro Neves da Rocha Antiga Estrada de Ferro Esse lateral direito aqui era tudo Estrada de Ferro Era trilho Bom, meus amigos, deixa eu falar uma coisa pra vocês Ah, eu fui coordenador Na Igreja Católica De um encontro chamado EAC Encontro de Adolescentes com Cristo E a gente se apega, né? As crianças, se apega As crianças não, os adolescentes Hoje já está tudo adulto As famílias, né? Algumas famílias ficam mais próximas da gente Mas é uma convivência Especial, diferente Uma dessas famílias A gente se tornou amigo A gente está sempre junto Todo final de semana Na igreja Ou aniversário Alguma coisa ou outra E tem um menino nessa família Que hoje Já está trabalhando Já tem sua profissão E uma conversa e outra Ele me pediu Pra mim arrumar um terreno pra ele Pois bem Eu assumi essa palavra com ele E... É como se fosse Uma promessa, né? Que eu fiz a ele Que eu ia conseguir Um terreno bom pra ele Passou o tempo Passou o ano Passou isso Passou aquilo De vez em quando Ele me fala uma coisa Eu falo outra pra ele E sempre esperando Aquela bolinha boa Cair na búlica, né? Aquela... Pontinha de... Esperança Aconteceu essa semana, meus amigos Arrumei um lote Filé Filé, filé, filé Aquele... Bife que você come Saboreando E... Quando pintou o lote Eu falei Não Não vai vender não Não Aguenta aí Segura aí Falei com o pai dele Falei com a mãe dele Falei com ele Eu acho que vai dar certo Depois eu volto pra dizer se deu certo Mas eu acho que vai dar certo Mas eu acho que Não é pelo dinheiro Não é pela... Pelo prazer da venda Eu acho que é... É pela construção De um futuro Pra um rapaz Entendeu? Tá começando a vida agora É... Eu não tive Assim... Ninguém que me orientasse Em certas coisas Então... Eu dei muita Cabeçada aí Pelas coisas Eu fiz muita coisa Que eu não... Gastei muito tempo Em coisas improdutivas Entendeu? Então hoje... Hoje eu escuto Hoje eu vejo Hoje eu penso Né... Mas... Já tô velho Né parceiro Então... Quem tem... Quem tem... Pai, mãe Alguém que fale Por você Escute, cara Escute Então, meus amigos É nessa rua aqui Eu não vou descer do carro não, tá? Mas... Vou só mostrar o lote pra vocês Se vocês quiserem Colocar nos comentários Quanto será que é esse lote Tudo bem Se não quiser colocar Não coloque Mas... Eu vou dizer pra você É muito filé o lote Olha a rua Isso aqui é... São Miguel Olha aí o lote Tá vendo o César aí? Olha aí Que lotaço 12 por 30 360 metros Três lados murados Na cara do gol E eu tenho certeza Que aqui vai ser calçado Porque ali atrás Em Geneves da Rocha É uma avenida principal E aqui do lado Aqui nós estamos Do lado do fórum Do lado do colégio Tem muito morador aqui E é uma belíssima De uma visibilidade Pra prefeitura Então, meus amigos Tenho certeza Que essa rua aqui Vai ser calçada Tá vendo? Acabou o muro aqui É o lote Esquerda aqui Olha a distância Pra Engenheiros da Rocha Olha as casas Se eu não me engano Acho que é o único lote Vago aqui Olha aí Que lotaço Tá vendo aí? Três lados murados Belíssimo lote, né? Então, meus amigos Se Deus me permitir A minha palavra Vai ser Vai ser cumprida Nesse Nessa situação aqui Da conta desse lote Eu espero que Deus me dê Essa oportunidade De cumprir essa missão Pra mim Eu acho que é uma missão Né? Então Às vezes a vida Não é só dinheiro, não Às vezes A vida precisa de outras coisas Dinheiro, sucesso Essas coisas é besteira Sucesso é besteira O negócio é É você viver bem Com sua consciência Cultivar os amigos Que hoje é muito pouco, né? Porque É incrível como hoje Hoje a sociedade Muda, né? E as coisas parecem que Que é conforme A necessidade Conforme o interesse, né? Então, meus amigos Vamos Vamos cultivar nossas amizades Mantê-las Eu vou falar pra você Eu não tenho muito Eu não tenho muito amigo não, cara Meus amigos de verdade Eu acho que não cabem numa mão Aqueles assim que eu posso Abrir o jogo Falar o que eu quero Sabe? Dizer minhas amarguras Muito pouco Qual é? A gente tem alguns, né? Vai colecionando Mas Aqui, gente Pertinho da lagu Olha Pertinho desse barco Esse barco aqui é o Fonseca, tá? A prefeitura revitalizou essa praça, cara Olha como é que essa praça é bonita Olha Que luz que tá Tá vendo? Então, meus amigos Vamos lá Missão Missão cumprida Se Deus quiser Com a graça de Deus Não vai dar tempo Se Deus quiser De colocar a venda Ele vai ser Vendido Pra esse menino Se Deus quiser Vou torcer muito pra isso Mas Quem quiser Colocar nos comentários aí Qual for o valor Depois de um certo Comentários eu digo Quanto foi Vocês vão cair o queixo Quando eu falar o valor Mas A princípio Vou deixar Em branco Pra vocês comentários Tá bom? Hoje é uma quinta-feira 8 e 13 da manhã Começando o dia Que o dia seja Alegre Feliz e tranquilo Pra todos nós Com as bênçãos De Deus Que ele possa abençoar Sua família Seu trabalho E que tudo corra Para o bem dele Sempre Fazendo o que Ele nos pede Nunca deixe de fazer isso Ah e outra coisa Novidades Na área Nós vamos viver Um Big Brother A cidade Tá toda Tá sendo toda Monitorada Pô cara Isso aí é muito legal Muito legal Muito legal Tem câmera espalhada Aí O prefeitura Tá colocando Na cidade inteira Bom dia Tigrão Meus amigos Uma feliz e abençoada Quinta-feira A todos E amanhã tem estreia Amanhã tem a casa Da sua piscininha Valeu Meus amigos Fiquem todos Com Deus Obrigado por tudo Obrigado por cada curtida Cada comentário Cada inscrição Cada membro Valeu Grande abraço Obrigado por assistir